Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá começar mais uma correção de atividades, né? Vou projetar aqui para vocês, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho. Essa atividade agora já é começando as competências, é a competência 1 que a gente viu o que precisa, as situações de nota zero, né? E também o que você precisa fazer para conseguir a nota máxima na competência 1, que é relacionada aos desvios, aos erros gramaticais, textuais e também relacionada à estrutura da frase da oração, né? Vou projetar aqui para vocês para a gente corrigir a atividade. Dei um probleminha nessa atividade, acho que vocês demoraram um pouquinho para conseguir acessar, né? O problema técnico entre o computador e a cadeira. Então, vou explicar aqui para vocês um pouquinho das questões para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu projetar aqui. Está aqui a aula, vocês devem ter percebido que foi um dos formatos que a gente testou no início, né? Que foi a aula na escola, a gente começou testando assim, não deu muito tempo, a gente ficava muito nervosa. Vocês viram, né? Eu estava mais nervosa do que o normal, enfim. Não gosto de câmera, vocês devem ter percebido também. Então, a gente já tomou a vacina, graças a Deus, esperamos que a gente volte logo para a sala de aula, para a gente ver vocês, para vocês verem a gente, para a gente revisar tudo que a gente viu até agora e focar mais na redação do Enem, né? Lembrando a vocês que no final de cada atividade está tendo sempre uma proposta de redação para que vocês possam treinar. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente está marcando para corrigir as redações. Eu estou corrigindo as redações por WhatsApp, mostrando as competências, mostrando os erros em cada competência e as notas que cada um tira. Então, não deixe de participar. Assim que você me manda uma redação, eu já te adiciono lá no grupo. Quem tiver mandado e não tiver adicionado, já me lembra que pode ter acontecido algum problema. Mas a gente está fazendo a correção de redação, eu estou mandando os horários disponíveis, cada um escolhe e a gente corrige de acordo com o Enem, tá? Porque aí, quanto mais vocês forem fazendo redação, mais vocês vão aprendendo, mais vocês vão praticando para conseguir a nota máxima. Então, vamos lá. Considerando uma proposta de redação com o tempo, O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Lembrando que sempre que vocês forem fazer uma redação, prestem bastante atenção ao tema. Abordem bem o tema, coloquem todas as palavras que tiver no tema na redação de vocês, tá bom? O participante que fizesse uma redação como decimar essa imagem abaixo, teria nota zero por quê? Olha o tempo. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. A redação. Quem tem um amigo tem amor, tem respeito, tem empatia. Um amigo, quando o amigo é verdadeiro, é considerado como parte da família. Uma pessoa importante pela qual devemos ter todo o respeito. Podemos depositar nele toda a nossa confiança. Quando formos de um amigo querido, transcede em nós a paz, o amor, a confiança. É fundamental termos um amigo no qual podemos contar, conversar com ele em tudo, compartilhar nossos problemas, dificuldades, desabafar nossos erros e também contar nossos aceitos. Dividir nossas conquistas, vitórias, dividir coisas boas. Quando um amigo é verdadeiro, podemos contar a qualquer hora, sem dúvida alguma. Eles sempre estão ali para o que precisar. Quem tem um amigo tem tudo. O que aconteceu aqui? A pessoa deve ter confundido. Tem aquela frasezinha, tem uma frase na frente da redação que é para você copiar. Você pega lá do caderno de resposta e copia no seu gabarito. Mas essa frase é só para isso, só para copiar, para mostrar que você fez o gabarito correto. Que você pegou o caderno de questões correto. Então a pessoa deve ter visto essa frase. Quem tem um amigo tem tudo. Ela é só para copiar no gabarito. E achou que era o tema da redação e falou e fez uma redação toda sobre isso. Não tem problema. Por que ela vai ficar com qual nota? Zero. Por qual motivo? Fuga total ao tema. Não atendimento ao tipo textual. Texto insuficiente, poucas linhas. Lembrando que tem que ser mais de sete. Cópia dos textos motivadores. Ou formas de anulação. Nesse caso aqui é fuga total ao tema. Ele não citou nenhum, nada sobre isso, nada sobre estigma, nada sobre doenças mentais e nem no Brasil. Tá bom? Comparando o primeiro parágrafo da redação abaixo com o texto 1 retirado dos textos motivadores que está ao lado, podemos concluir que o participante. Esse texto foi retirado dos textos motivadores. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis comprimindo que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Daí o participante fez o texto dele. Quando falamos de saúde mental, muitas pessoas pensam que é uma doença. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de uma doença mental. São pessoas mentalmente saudáveis que compreendem tudo e que todos têm seus limites. Então o que ele fez aqui? Ele reorganizou as mesmas palavras do texto, mas fez um cópia. Então não façam isso, gente. O texto motivador é para você, para te dar uma luz, para te inspirar, para tirar algumas dúvidas. Mas nesse caso aí, os textos motivadores tiveram muito essa função, porque tinha a palavra estigma, que muita gente não sabia o que era. Então um dos textos tinha explicando o que era estigma, tá? Então a gente viu aqui que ele copiou, tá aqui em vermelho as palavras que ele copiou no texto dele. Então nós podemos concluir que o participante vai conseguir nota máxima porque fez um texto inovador, com autoria e argumentos próprios? Não, né? Não fez cópia do texto motivador, pois tem sete palavras diferentes. Também não. Mesmo ele colocando uma palavra ou outra diferente, ele ainda copiou a maioria das palavras. Fez o que é mais indicado em todas as redações, que é utilizar somente argumentos do texto motivador? Não, gente. Pelo amor de Deus, é exatamente o contrário. Não utilizem argumentos do texto motivador. Tragam informações novas, tragam dados, estatísticos, tragam outras coisas, tá? Será penalizado por cópia dos textos motivadores, pois tem muitos textos iguais ao texto 1 da prova de redação. É esse aqui o item, né? Terá a redação anulada por fuga ao tema, pois não falou nada sobre o assunto que foi colocado no texto 1. Não é fuga ao tema, porque ele falou sobre o assunto. Ele colocou aí saúde mental, ele colocou estigma, que eram as palavras-chave desse tema. Mas ele fez uma cópia do texto motivador, então vai ser penalizado como cópia do texto motivador, tá? Terceiro, de acordo com o guia do estudante, esses dois aqui são situações de nota 0, tá? São temas relacionados a isso, situações de nota 0. Então, vou colocar aqui. E esse aqui já é na competência 1, que tem essas duas coisas na aula. De acordo com o guia do estudante, o que é avaliado na competência 1 do Enem? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos? Não, né? Isso aqui é a competência 5. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação? Também não, essa é a 4. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista? Também não, essa aqui é a competência 3. Demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa? É isso aqui. Você tem que mostrar tudo o que você aprendeu de gramática, de texto, de acentuação. Tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida estudantil, da sua vida acadêmica, você vai mostrar nessa competência, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Estudem, procurem aulas no YouTube, procurem gramáticas para vocês estudarem. Em ortografia, acentuação, concordância nominal, concordância verbal, transinação, tudo que vocês puderem estudar em relação à gramática, revisem para vocês não terem problema nessa competência. Porque para você conseguir a nota 200 na competência 1, tem que ter no máximo dois erros, um erro de cada. Então, o que a gente pede? Não errem. Terminem de fazer a redação de vocês, revisem tudo para ter certeza que está tudo certo. Se você achar que está errado, imagina um avaliador, né? Então, revisem, estude tudo o que vocês puderem. A gente vai ver ainda, a gente vai fazer algumas aulas sobre acentuação, sobre pontuação e ortografia. Mas não esperem, já vão logo pesquisando, já vão logo usando o tempo de vocês para reforçar mais essa parte da competência 1, tá bom? Vai ficar essas duas questões aqui para vocês corrigirem. E tem a proposta de redação, né? Aqui, então, gente, sempre está tendo uma proposta de redação, toda semana. A gente está sempre corrigindo. Então, não deixem acumular, não deixem para depois, tá bom? Beijinhos, se cuidem. Fiquem em casa, estudem. Que o mais rápido possível a gente vai estar de volta na sala de aula com vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.